O caso aconteceu no dia 19 de abril, mas somente agora veio à tona. Um adolescente de 16 anos foi espancado por outro jovem dentro dessa escola estadual no bairro Passo Manso. Quando os pais chegaram na instituição, encontraram um menino desse jeito. Ele teve de ser encaminhado ao hospital e chegou a ter uma fratura no rosto. O pai dele está inconformado com a situação. O rapaz que era um ex-aluno, que estudava ali, chamou ele para fora, ele não saiu. E entrou esse rapaz e mais um outro e agrediu ele nas escadarias do colégio. O menino teve de fazer vários exames e ficou um mês de atestado. A mãe dele ainda não consegue acreditar que isso aconteceu dentro da escola. Não foi, não foi fora, foi dentro da escadaria. Quando eu vi o meu filho daquele jeito, ele não sabia o que eu fazia. Alguns dias depois, outro estudante também foi agredido aqui na saída da escola. O mais preocupante é que, segundo a comunidade, esse tipo de violência tem sido comum aqui no ambiente escolar. A gente já recebeu outras reclamações, que é como se fosse um fato corriqueiro acontecer isso no colégio. Os pais já fizeram boletim de ocorrência e a Polícia Civil já está investigando o caso. O gerente regional de educação não quis dar entrevista sobre o assunto, mas informou por nota que já realizou uma reunião com a direção da escola, pais e alunos, para evitar acontecimentos dessa natureza. Segundo a comunidade, essa reunião não aconteceu. Ainda na nota, a gerência de educação diz que está providenciando uma reunião com o Conselho Tutelar e a Vara da Infância.